BEM VINDOS AO CANAL PROCOP Você precisa parar de mandar as empregadas embora Nenhuma delas são suficientes mãe Edward, tinham 19 empregadas, você mandou embora 14 delas Tá, e daí? E daí que você vai atrás de pelo menos mais uma Você só pode estar de zoeira Agora Oi? Príncipe Edward? O que o imadinho quer? Como ousa? Você é uma empregada, certo? Não, eu sou uma faxineira Não vejo diferença Achei, vamos logo Albert Hum, sua empregada Eu sou uma faxineira Tá na mesma Meu Deus, Rainha Luana Vejamos, é educada? Edward te trouxe aqui para você trabalhar para nós Trabalho sim, mas não para ele Quero te fazer umas perguntas Como se chama? Ana Idade? 19 Parece ter 14 Uf Eu escuto muito bem também Seu pagamento é de 1500 Onde é meu quarto, Rainha? Edward irá lhe apresentar Certo, filho Claro Eu luto Uma garota? Qualquer pessoa pode lutar Sendo menina ou menino Desculpe Tudo bem Eu vou descansar Amanhã eu trabalho Ah Esse menino não dorme desde quando? Eu não te levo para o seu quarto Nem que vaca tuça Eu dormi? Aham Suas costas doem? Nem sei o que significa costas Eu não tenho mais elas Você deu um sorriso Agora eu vou trabalhar Como assim você dormiu no quarto da empregada? Ela não me levou para o meu quarto porque ela não quis Licença? Bom dia Eu gostaria que você limpasse os corredores Claro, Rainha Que cheiro bom de perfume Era para você limpar o quarto da Rainha O quarto dela é três vezes maior que esse corredor Irei me submeter a isso e te ajudar Você é uma pessoa meio que... Vai querer ajuda ou não? Quero Vamos logo então Você não me alcança Ninguém mostra a língua para mim Nunca mais mostra a língua para mim Ele está sorrindo E é para ela Por que veio me ajudar? Normalmente eu te chamo de mimadinho Vi que você precisava de ajuda E eu queria te ajudar Mesmo que eu não goste muito de limpar nada Quer saber? Cansei de ser bonzinho Tá moscando comigo? Já chega, tá legal? Acabamos o serviço Minha orelha, menina Minha orelha, menina Já chega Minhas cócegas são perfeitas Sou obrigada a concordar Edward está se despertando cada vez mais Onde você foi assim? Ciumento, hein? Sou mesmo Eu vou limpar a casa E você vai me ajudar Durma com essa Não é seu trabalho mesmo Por onde começarmos? Filho? Filho? Como tem coragem de me chamar de filho? Fica calmo Você não tem ideia do que ele fez a minha mãe passar Não precisava daquilo Como tem coragem de entrar no meu castelo? Saia já do meu castelo Se acalma Eu vim só para dar um oi para meu filho Não foi pra me ver Vocês formam um belo casal, viu? Até que ele não é feio Eu vou limpar o castelo O que ele queria aqui? Não foi pra me ver Não foi pra me ver Está sem coroa mimadinho? Ei Tu também é mimada Eita, bicho feio Você gosta de mim? Não Eu te beijei porque eu gosto do seu vizinho Você é muito grossa, sabia? Eu vou fazer meu trabalho Não vai não Você tem que ficar aqui comigo Preciso de salário pra sobrebever Você vai ficar comigo Hehehe Bakugou é feio Ele é lindo E eu não sou? Em algum momento eu disse que você não é bonito Disse Para de me olhar Está anoitecendo Vamos dormir Antes, vem comigo Você não gostou? É o lugar mais lindo que eu já tive Essa é a hora que eu... Quer namorar comigo? Sim Com certeza sim O amor da minha vida Ainda vai acontecer algo Não existe minifilme da loba do luar Que não exista algum mal na história Você mesma me disse Que não quer que o Edward fique sozinho Eu quero que ele tenha uma namorada fiel Eu lhe ofereço uma jovem princesa Eu suponho que o meu filho ame alguém Ele não ama a garota ruiva Jura? Uma empregada? A única pessoa que fez ele sorrir em anos Jura? Quer tirar a felicidade dele fácilmente? Somente assim pela décima vez Saia do meu castelo Eu nunca iria te comprometer E aí, sogrinha, tudo bom? Ah, que bom Fiz a escolha certa Sim, mãe E bom, assim termina a história Ana se casa com o Edward Vejamos que ele não gosta de penteados Anos depois do casamento Eles tem um lindo garotinho chamado Lucky O pai de Edward está muito bem com a sua esposa E a rainha Luana continua solteira e muito feliz Galera, não esquece de deixar o like Até aqui E até aqui Tchau, tchau.